E aí cervejeiro, hoje a gente vai fazer um vídeo 4 em 1 Hoje a gente vai falar sobre os flocos Bem-vindos ao canal Misturando Pessoal, por que eu falei um vídeo 4 em 1? Quando eu estava lá preparando os roteiros para as gravações de hoje Eu resolvi fazer para vocês aí O pessoal já tinha pedido, falou de flocos de aveia, flocos de trigo Tem flocos de cevada, tem flocos de centeio Só que eles tem as características muito parecidas entre si Iam ficar 4 vídeos muito curtos Então a gente resolveu fazer um vídeo só Falando no geral e o que cada um tiver especificamente Inerente a cada um deles eu vou falar também Mas basicamente os flocos são feitos a partir do grão não malteado Cozido e prensado Para ficar aquele aspecto laminado que eles tem Quais são os flocos mais usuais que a gente tem nesse meio cervejeiro? Flocos de aveia, flocos de trigo, flocos de cevada E um pouco menos usual, mas também bem bacana Os flocos de centeio A principal característica dos flocos É o impacto bem grande de sabor do grão que foi feito Aveia, trigo, cevada, centeio E ele também tem um impacto bem legal Bem bacana na espuma e no corpo da cerveja Só que por ser não malteado, por não passar por nenhum processo de transformação antes Ele também tem uma carga bem alta de beta-glucano Que vai acabar deixando o seu mosto muito grosso, muito viscoso Então é bacana fazer uma paradinha de beta-glucanase Cara, abre o Google aqui do ladinho Pesquisa ali, parada de beta-glucanase Você vai achar bastante coisa legal Sobre isso aí Se você usar acima de 20% de flocos É interessante fazer Porque senão pode deixar a sua filtração Um pouco mais complicada Mesmo para quem faz BIAB, experiência própria Já fiz 20 beer Com mais de 40% de flocos Fica muito grosso Para tirar o bag depois tem que raspar É bem complicadinho Mas é muito legal o uso dele Para usar os flocos é bem difícil Você abre o saquinho e joga na mostura Brincadeiras à parte galera Ele é pronto para uso Ele não precisa moer, não precisa fazer nada É só jogar direto na mostura Uma curiosidade bacana sobre os flocos Nesse caso, especificamente o de cevada A receita original Das dry stouts irlandesas Elas eram feitas com uma boa parte De cevada não malteada Tanto torrada Quanto não torrada Quanto ela crua Ou seja Você pode fazer Usando flocos de cevada Por não ser malteada Você vai ter um resultado excelente Na sua dry stout Experimenta aí É só aí cervejeiro Mais um vídeo aqui hoje Falando sobre os flocos de grãos Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui o que vocês acharam desse vídeo Um 4 em 1 Um piladão de características E a gente se vê no próximo vídeo Até mais